Salve, salve família, salve mais um vídeo da sua vez aí família A gente vai fazer um react, mais análise, mais tudo possível aí, Dunsat 1 Na verdade não vai ser bem, na verdade é um react, mas não é tão Porque eu já assisti esse vídeo aqui faz umas 50 mil vezes Porque realmente o negócio tá insano, cara, o bagulho tá E em um dia os caras já tá com 300 mil visualizações Tá ligado pra vocês verem como que o jogo tá indo, cara O jogo tá indo, tá funcionando, tá top Mas eu quero mostrar aqui algumas, alguns, entre esses segredos Os segredos não, os problemas, eu acho que esse é o melhor, né Problemas do que segredos, que eu encontrei aí no trailer, tá ligado Alguns negocinhos aí meio escondidos, que se você não prestar bem atenção Você nem vai perceber, tá ligado Mas eu, como eu tenho um olho de pessoa, de ser humano muito da hora Eu percebi esses erros, eu vou mostrar aqui pra vocês Mas são erros nada, tipo, que vai afetar o gameplay nem nada do tipo Mas vamos parar de falar de merda, vamos começar aqui Porque o bagulho tá insano, cara Olha isso, meu parceiro O trailer já começa como? 18, mais 18, ó Tá vendo, tá ligado? Eu não sei se vai ter um som estranho se tiver Porque eu tô mexendo o fone aqui, ó Toda hora, uh Olha lá, Beta Games Group Musiquinha Aí, ó Já começa Eu não sei porque a resolução tá assim Sendo que eu baixei na mais alta possível Mas tudo bem Aqui, cara, tem muita coisa aqui, tá ligado? Essa aqui, se eu não me engano Pelo que parece um pouquinho aqui É aquela área lá do tuning, né Da garagem, né Que a gente customiza o carro Se não, é aquela parte lá pro canto, tá ligado? Que esse negócio aqui tá parecendo uma parte mais pro canto do mapa, tá ligado? Que não tem muita coisa aqui atrás Pelo menos onde tá esse maconheiro aqui do lado ali Que também é outra coisa que nós podemos observar, né Esse maconheiro ali Uma saveira e um cara O que que aquele cara tá fazendo ali? Ali, a gente Eu não sei dizer se ele tá trabalhando Se ele tá fazendo exercício Se é uma animação aleatória Não sei Mas tem um Um objeto ali Que eu não sei identificar Que que diabo é aquilo ali Mas É alguma coisa ali Não sei se ele tá trabalhando Provavelmente tá trabalhando, né Que isso aqui parece uma Um campinho, né Onde ele faz as As bagulhas As plantação Olha lá Ó Ó a coisa linda Olha que coisa linda Aqui a gente já pode ver também A grande mudança no jogo, né Nos gráficos do jogo Que nessa versão aí que a gente joga Que tem aí pessoal Eu acho muito Muito claro, tá ligado Não é claro Muito colorido E cartoon ao mesmo tempo Tá ligado Não sei se vocês Também acham isso Mas esse gráfico tá Obviamente muito melhor, tá ligado Eu prefiro gráfico assim Mais realista do que cartoon Tá ligado Tem um carro ali atrás Uma motinha Pimba Cheia dos detalhes Uma pessoa ali Aqui a de noite também Que tá muito bonito As casinhas ali Top Show de bola Olha lá Carro passando Não sei que carro é esse Ah, uma coisa Tá Não tá mostrando aqui Mas Ó, aqui mostra um pouquinho Que eu não curti muito Tá Não sei se vocês vão considerar isso Se é por causa De Que ele tá usando Essa cinematográfica Essa câmera cinematográfica, né Mas Não sei se vocês perceberam Mas as sombras Elas movimentam estranhas Deixa eu ver se aqui mostra Ó Aqui mostra Bem rapidinho, ó Ela se movimenta Meio travada Tá ligado Tipo, não é em tempo real Aqui, ó Aqui você pode ver que tá Ó Já tá dando uma travadinha Tá ligado É muito bizarro isso aqui, cara Ó Vocês viram Tem sombra que movimenta Normal Que nem aquela Deixa eu voltar aqui de novo Que nem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Gente, ó Ela mexe um pouco Aqui é do Embarque e desembarque Ela meio mexe Boa e ruim ao mesmo tempo Tá ligado? Eu não sei É uma coisa que eu reparei Mas eu acho que eles vão consertar, né Aqui, ó Médico, né Pronto atendimento Pronto socorro A gente pode ver que o Os médicos, né Muito da hora, cara Eu não sei se vai ter interior, né Pelo menos aqui tá fechado Mas pelo que eles disseram Todas as casas Vai ter interior, família Vamos ver, né Vamos ver isso aí Ó As pessoas ali Um bug que eu reparei também É que ele tá meio que flutuando ali Tá ligado? Ó o pé do carinha ali Eu vou dar um zoom pra vocês verem Provavelmente vai estar uma Resolução bem bosta Mas tudo bem E ó a cara da mulher ali Que doideira, mané Que doideira Ó, bora lá Médico ali, né Aqui, ó Tem várias coisas A movimentação do personagem Eu vi um pessoal reclamando Que ainda tava meio ruim Eu achei boa Não vou mentir, não Eu achei daorinha Essa animação aqui dele correndo Tá ligado? Ó, aí, ó É daorinha Aqui a gente pode ver as casas também, né E uma coisa Repara na sombra desse pote aqui Do lado Vai aparecer uma sombra De um pote do lado, ó Ó Ó Ó lá, viu? Isso é uma coisa também que eu reparei Do nada aparece essa sombra ali Tá ligado? Estranhão, mané Ó No beco Muito da hora Agora tem parkour, né Eu vi um pessoal também Reclamando que Ah, mas ele tá pulando no No telhado da casa E não quebra É uma coisa, família Que realmente é irrealista, né Mas se fosse pra ser realista A gente entrar A gente pular assim Nesse No telhado Eu acho que não faria sentido, tá ligado? Adicionar uma mecânica nova Assim, de pulo, né Pra Sei lá O telhado quebrar Não ia fazer muito sentido, tá ligado? Não ia ser muito legal Ainda mais que Eles adicionaram isso Se pular em cima Das casas Justamente pra você dar fuga, né Pra adicionar essa mecânica Assim, de você conseguir dar fuga E aí teve um pessoal Que comentou lá Mas ele Ele até entende, né Porque olha a finura Do telhado, tá ligado? Olha a finura e não quebra Eu entendo e tal Mas né, gente Vamos Isso aí é um jogo, né Família? Se for realista demais Faz isso na vida real, ué Isso aí é pra gente se divertir, tá ligado? Não é pra Pra ser extremamente realista, tá ligado? Uma bagulha que eu vi Sei lá, cara Acho que não faz muito sentido Isso aí que o pessoal falou, tá ligado? Mas aqui a gente pode ver também, ó Tem um prédio Deixa eu colocar pra cá Uns prédios Uns condomínios ali, tá ligado? Tem aquela antena ali em cima Caixa de água Aqui, ó O cara fazendo meio que uma plantaçãozinha Aqui embaixo É porque a resolução tá muito baixa Mas pelo menos na TV Quando eu vi, cara Resolução alta, moleque Eu não sei se é uma plantaçãozinha Mas eu acho que é Mano, muito louco, cara Muito louco A animação Outra coisa também Que eu vi o pessoal reclamando Que eu não acho válido Essa crítica É a noite Ah, a noite tá muito clara A noite tá sei lá o que Família Eu Tenho dois pontos aqui, né? Essa noite eu acho que tá bonita, tá ligado? Mesmo que não esteja tão escuro e tal Eu acho que tá bonita Mas eu também vi um outro pessoal falando que Ah, deve tá assim meio claro Porque ainda tá anoitecendo Realmente eu acho que é por isso Eu acho que essa não é realmente a noite verdadeira Tipo a noite, meia-noite, tá ligado? Mas se for também não tem problema Mas Eu vou ver se eu consigo colocar aí pra vocês Que tem uma print que tá à noite, velho Que tá escuro Meu irmão Mas tá escuro pra cacete Tá ligado? Então eu acho que isso aqui É mais um Deixar essa noite assim Só pra mostrar um pouquinho, tá ligado? Dos carros, da iluminação Como é que tá Não precisa estar tão escuro, tá ligado? Então eu acho que isso aqui Não é realmente a noite definitiva, tá ligado? Tipo, tá anoitecendo ainda, tá ligado? E outra coisa que a gente pode ver também Isso aqui É o posto de gasolina E a movimentação do carro Que tá muito bonita, velho Tá aparecendo o jeito a quatro Tá ligado? Ó A moto aí Ele empinando A água aqui também Se mexendo Muito bonito, velho Doido demais Ó, outra coisa aqui, ó Me incomodou demais Essa fumaça, cara Nossa, eu não sei Por que, velho Mas Essa fumaça Atravessando aqui o negócio Me deu uma Agoniazinha, tá ligado? Mas de resto Show de bola Só essa fumaça aí mesmo Que eu achei que eles Podiam pelo menos virar ela, tá ligado? Pra fumaça ficar ali do Mais pro lado do Que a gente não consegue ver Ultrapassando a parede, tá ligado? O bagulhinho ali Mas tudo bem Isso é um detalhe que pode ser Que eles mudem depois, tá ligado? Esse grafo lindo Maravilhoso Aqui mostra já Ó, aqui, ó O jogo bem Aqui ele parece Tá bem mais colorido, né? Aqui, ó Parece que tá muito mais colorido Do que aqui Que doideira, mano Mas tá muito bonito, velho Aqui a gente pode ver também O personagem Detalhe no chão O minimapa também Que tá muito diferente E também essa nova mecânica Que a gente pode conversar Com os NPCs, né, velho Muito show Show de bola, show de bola Mapa cabeça Olha lá A casa ali com o interior Outra coisa que eu reparei aqui Repara nesse cara com o jornal Quando esse maluco Tomar o sol Olha só que bizarro O bagulho some, irmão O bagulho sumiu Sumiu da mão do cara Espero que eles arrumem isso aí Tá ligado? É um negócio que, tipo Não vai atrapalhar na gameplay Nem nada do tipo Mas eu acho que seria um detalhe interessante Tipo, o cara, sei lá Jogar no chão Guardar, tá ligado? Não sumir simplesmente Tá ligado? Mas show de bola Mas show de bola O cara tomando um socão aí Ó, outra coisa aqui também Repara, ó Tomou tiro Tomou tiro Tomou tiro Tomou tiro O cara levou Dois fucking Tiros na cabeça E E eu não sei Se isso aqui foi um bug Eu não sei Mas, tipo Não ficou a marca do tiro Tá ligado? Pelo menos pelo que eu percebi Não ficou a marca do tiro Ou aquilo ali é a marca do tiro Não sei, ó Que eu lembro de Ah, não Ficou assim, ó Peraí Ó, tomou uma Tá realmente Mas na Ó, ali no No corpo realmente ficou Mas na cabeça, ó Eu acho que não ficou A marca do tiro, família Pelo menos pelo que eu lembro De estar vendo em alta resolução, né Porque por algum motivo Essa bosta aqui está em Baixa resolução Mas a marca do tiro Não ficou Isso eu achei bem estranho E eu acho que eles podiam melhorar Tipo, também o O Gore Nesse jogo, né Tipo, tomar um tiro na cabeça Ficou um buracão, assim Tá ligado? Tipo, Red Dead Não exatamente igual ao Red Dead Antes de atirar na cabeça Explodir a cabeça Não precisava disso Mas, sei lá Um pouquinho mais Tá ligado? A marca Cada bala na cabeça do cara Eu acho que seria bem interessante, véi Ó lá Pimba 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 Agora a polícia, véi A polícia vai vir como? Aqui tem outro bug, ó Nossa, a resolução está muito baixa, véi Mas aquele carro que está vindo ali atrás Não sei se vocês repararam Que a roda dele está virada Tá ligado? Está muito virada E só quando ele chega bem aqui pertinho Que a roda dele volta ao normal Isso aí é um problema de renderização, né Ó lá Voltou ao normal, tá ligado? Ó que da hora Sendo preso e tal Muito pica Ó Aí também outra coisa, cara Mais pra frente Quando você atira na cabeça Do maluco Fica sangue na parede Aqui não O cara tomou um tiro de 12, irmão Tiro de 12 E não ficou sangue na cabeça Na cabeça Sangue na parede Eu não sei se isso aqui foi bug também Ou se realmente Sei lá Mas eu acho que devia ter espirrado Um sangue pra cacete Na parede, tá ligado? Mas bora lá Bora continuar vendo aqui, ó Ele atirando em cima da moto Top, 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 moleque Explosão O helicóptero Show de bola Ó lá, ó Ó lá Cover também, né O sistema do parkour Casas Muito interessante, cara O helicóptero caindo e explodindo ali Doideira Insano A gangue agora Também Outra coisa que eu quero Falar aqui com vocês É sobre a gangue, ó Deixa eu ver aqui, ó O cara Como? Eu tiroteio, parça Eu tiroteio, ó Ó lá Nossa, isso aqui é muito top, mano Aquilo, né De De conquistar território Tá ligado? Muito louco Ó, uma coisa que eu tava Quando eu vi pela primeira vez Eu não tinha reparado Mas agora eu reparei É o seguinte Pra mim Eu achava que quando você tinha nesse Negócio de conquistar território Tinha um nível de procurado Somente dos bandidos Mas aparentemente Se você tretar com eles A polícia pode vir também Ficar meio que tretando você Os bandidos e a polícia Nossa, isso é muito interessante Que eu tava vendo Outro vídeo, eu não sei Eu acabei não reponhando aquilo ali Eu fiquei tipo Ué, mas A gente vai entrar no No território das gangue Vai ficar atirando Não vai vir nenhum policial Mas não, realmente Vai vir policial sim Ali, ó Tá um nível de procurado de polícia E três de bandido E outra coisa também Será que a gente vai ter reputação, cara? Sei lá, tipo Com os bandidos Tá ligado? Tipo Se a gente ajuda eles A gente vai aumentando Nossa reputação A gente pode Começar a ter tipo Amizade com eles Seria da hora, né? Seria da hora Esse sistema de reputação Ó lá o tiroteio Ó lá, ó Atirou na cabeça do maluco Ficou a marca ali de sangue Ali no portão Não sei se vocês repararam Repararam Ó lá, ó Tommy Ó lá o sangue Na parede ali Que da hora O tiroteio também Parece que tá muito louco, cara Muito doido, mané Ó Ó Quebrando a parede também Muito louco As armas Muito pica, mano Muito pica Uma coisa que eu não Que eu vi alguns youtubers Se agindo Eu acho É, nenhum que eu assisti, cara Sacaram a referência aqui Do negócio Do 500 contos Tá ligado? Todo mundo só falou Nossa, que da hora Vendendo arma na rua e tal Mas ninguém reparou O meme, tá ligado? Que é o Do 500 contos Até o nome aqui é Dentinho, né? E outro aqui, ó O bug ali, ó A mão do Dentinho ali, ó Toda bugada Mas tudo bem Eu fiquei meio Tá ligado? Tipo, ninguém Ninguém pegou a referência Do 500 contos, véi Que doideira Fiquei doido, véi Doido da cabeça Se eu não me engano Até a Até o Ó lá O oitão é 500 contos ali, ó Tá vendo a referência? Nossa, top demais, véi A A Petagram's Group também, né, mano Ó os easter eggs Que os caras fazem, mané Tem até do Galo Cego, né? Quando você liga lá Ó É Vender gás, né? Motoboy Arrobar As pessoas na rua Ó Ó o outro bugzinho ali De textura ali, ó A planta atravessando o cara Doideira, doideira Aqui, ó Mano, aqui é animação Velho, tá Eu não sei Eu não sei, tipo No começo e tal Até que tava Tipo, aceitava Tipo, não tá ruim Mas podia melhorar Aqui, cara Sei lá Tá top demais Ó, repara na animação dele correndo Ó lá Que da hora, mano A movimentação Muito pica, ó A gente pode agachar também, né? Ó lá Pode Comprar roupa Tá ligado? Comprar Ah, tornar seus carros Muito louco, cara Será que vai ter mais coisas? Tipo, eu acho que seria interessante Não só isso, tá ligado? Você trabalhar e tal Pra comprar casa Pra comprar comércios Tá ligado? Os negócios assim Eu acho que seria interessante Tipo, ter umas mecânicas assim Tá ligado? Porque senão O jogo vai ficar muito enjoativo Tipo, você só Ah, vou ali matar o policial Fazer uma missãozinha De entregar gás É isso e isso E uma hora vai enjoar, tá ligado? Tem que ter uns negócios assim Até o modo online, né? Não sei como é que vai ser isso aí Do modo online Se vai ter ou não Mas eu acho que seria interessante Outras coisas pra gente comprar Tipo, casas Tá ligado? Olha lá Tornando os carros Bagulho louco Das e-teia Irmão, ó Ó Caminhão ali atrás Camaro Ó os caras sendo Abordado Isso aqui também Eu vi um pessoal Meio que reclamando Tá ligado? Ah, mas o Os caras tão atirando No Caraca, esqueci No muro E quebrou com um tiro Que isso, irmão? Gente, olha isso aqui, cara Olha a finura Desse muro aqui Não é um muro Eu acho que esses muros aqui É tipo aqueles de pedra Bem fininho, tá ligado? Ou de madeira, sei lá E o pessoal reclama Nossa, o negócio quebrou Com um tiro Que que é isso? Que bagulho feio Nossa, nada a ver E além do mais também Pra você ver ali no minimap Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis policiais Atirando, meu irmão Seis Maluco Crivando o cara de bala E acertando aquele muro Claro que vai derrubar Tá ligado? Se fosse só um policial Atirando e quebrasse Desse jeito que tá quebrando Até tudo bem Um monte de policial atirando Cara, então isso eu achei Bem realista, velho O pessoal falando que Não tava muito legal Mas ó Ó o dano de tiro Claro que vai quebrar, irmão Ó lá Ali pode até reparar Que acaba aqui Acaba aqui o trailer Ó Repara nesse último Nesse último muro aqui, ó Ó Pera aí Ó lá Eles vão atirando Vai acertando Vai quebrando aos poucos Mas tem uns que Olha, esses últimos aqui Recebe tiro e não quebra Tá ligado? Então realmente tem tipo Uma durabilidade, né? Alguns tiros pra ele quebrar Não é um tiro E quebra direto, tá ligado? Então o bagulho é realmente Bem realista, velho A polícia até chegou Tomar tiro dos próprios amigos, velho E aí acaba E aqui é a data de lançamento Quando que é? 17, né? 17 de 11 de 2022 Obviamente E infelizmente Eu não vou poder trazer Esse incrível jogo pra vocês Eu vou ter que Jogar no YouTube, né? Assistir vídeos De youtubers Jogando ele Mas tudo bem É um negócio que, né? É a vida, cara É a vida A vida de pobre Mas isso aí, família Se você gostou do React Se inscreve aí No canal Quase que eu vomitei aqui Que isso, cara Se inscreve aí no canal Comenta aí O que você achou E se você reparou Esses bugs também E o que você achou aí Do jogo Do trailer Como é que você acha Se você vai conseguir jogar E é isso aí Se você gostou Tchau Nossa, eu fico repetindo Tchau